Eu defendo o direito de igualdade para toda a gente, acima de tudo, claro que sim. Defendo que tem que haver aqui um trabalho profundo de educação cultural, educacional, mesmo à séria. Nós hoje estamos em 2016, caramba, e ainda existe muito machismo, ainda existe muita gente estúpida, e isso é que me choca, é que me chateia.